Você é meu país, é só se há Pergunta pra uma galerinha, agora é você, cavaleão Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Eu silencio o meu prazer, eu quero você, pessoal A expectativa é que tem um Carnaval pronto A qualidade dos paredões Saúde, carnaval não é o que faz Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a balada eu sorri O bravo aqui, tudo as sacas, tudo as folhas e a gente faz De novo calmo e que tempo é gostosinho, sapatinho, a gente vai até demais O tupino, o tupino, o tupino, o tupino, o tupino, o tupino, a gente vai até demais O tupino, o tupino, o tupino, a gente vai até demais O tupino, 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 o tup Obrigado.